Bom pessoal, esse vídeo para quem quer saber como mudar o nome fantasia do MEI é muito simples. Esse aqui é o antigo portal do empreendedor, não é por esse portal que você vai fazer isso, tá? Observe que na parte superior já está escrito aqui antigo e está como não seguro. Então para você mudar o nome fantasia do MEI, você vai no Google, pessoal, digita portal do empreendedor e você vai acessar o www.gov.br. Então você pode clicar nesse primeiro endereço ou nesse segundo endereço. Esse terceiro aqui é o antigo, tá? Não é esse que você vai clicar. Digita portal do empreendedor, pode clicar aqui em qualquer um desses dois endereços. Você vai ser redirecionado para essa página. Nessa página aqui tem algumas opções, tá? Tem a opção para crédito, enfim. No seu caso, você tem que clicar aqui na opção empreendedor. Você vai ser redirecionado novamente. Aqui tem a opção para quem quer ser MEI, tá? Quem quer abrir o MEI e vai clicar nessa opção. No seu caso, você está querendo mudar o nome fantasia. Então você já é MEI. Então você vai clicar nessa segunda imagem aqui. Já sou MEI, pode clicar. Você vai ser redirecionado para essa página. Nessa página tem vários serviços disponíveis para os MEIs. No seu caso, como você quer mudar o nome fantasia, você vai fazer uma atualização cadastral de MEI. Então você tem que clicar aqui, atualização cadastral de MEI. Pode clicar. Você vai ser redirecionado novamente. E aqui você vai clicar em solicitar. Pronto, você foi redirecionado aqui para o portal do empreendedor. Aqui você precisa ter o código de acesso do Simples Nacional. Se você perdeu, não anotou, não lembra que código é esse, é muito simples. Você vai clicar aqui embaixo, pessoal. Aí é aqui e eles vão enviar para você. Eu não lembro se eles enviam pelo e-mail ou pelo celular. Eu acho que é pelo e-mail que eles vão te enviar o código. E aí é só você olhar esse código que eles vão te mandar ou no celular ou no e-mail. Quase certeza que é pelo e-mail, tá? Mas eu não estou bem lembrada porque o meu eu anotei, tá? Então eu tenho o meu código de e-mail aqui. Você clica aqui para receber e depois digita nesse espaço. Terminou de digitar, clique em continuar. Você vai ser redirecionado aqui para o portal do empreendedor, que é a alteração MEI. Você pode descer um pouco. E aqui nessa segunda parte, onde tem identificação, tem dados aí do seu CP, da sua identidade, telefone, enfim. Tem o nome fantasia. É só você apagar o nome fantasia, como você pode ver aqui, ó. Eu estou clicando. Eu não vou mudar o nome fantasia do meu MEI, tá? Mas você pode clicar aqui. Apagou o nome fantasia. Digita o nome fantasia que você quer aí da sua empresa. Depois que você digitou, é muito fácil. Terminou de digitar, você vai descer para o final da página. Deixa eu descer aqui. Você vai clicar aqui em todas essas declarações. Pode clicar em todos esses quadrinhos, tá? Mais abaixo também, o termo de ciência. Pode clicar em todos. Depois você clica em continuar. E pronto. Você fez a alteração do MEI. Você pode baixar o certificado novamente com o nome alterado aí. Com o nome fantasia alterado. E é isso aí. É muito simples. Espero ter ajudado. Se eu te ajudei a saber como mudar o nome fantasia do MEI. Não se esquece, me ajuda também e se inscreve no canal.